Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e venho convidar você a participar dos nossos grupos de estudos de cálculo. Quando eu estou aprendendo um assunto, em geral levo isso em etapas. Em uma primeira etapa, tem que saber resolver os exercícios mais interessantes. E aqui se inclui também saber as aplicações da matéria. Na sequência, entender a parte mais técnica, as demonstrações, e depois partir para a história do assunto. É claro que dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas de qualquer maneira vou separar assim. O nosso curso de cálculo funciona da seguinte maneira. Ele é postado para os membros do canal. Eu vou falar de cálculo 1, limites, derivadas e integrais. Derivadas, eu postei 35 vídeos. Isso é completo nesta etapa aqui. Então, nós já temos uma lista com todos os exercícios mais importantes para aprender o assunto. Exercícios e aplicações. Isso aqui é o suficiente para você fazer uma prova na universidade, por exemplo. Eu ainda estou trabalhando nesta parte aqui. Demonstrações. É apenas uma questão de tempo, de eu gravar. A parte de história demora um pouco mais, porque eu pego direto dos originais em latim, principalmente. Então, demora até eu ficar lendo um monte de textos em latim, perceber o que é mais importante, montar uma história e colocar no canal. Mas, para quem quer aprender cálculo, para fazer prova na universidade, nós já temos tudo. Isso em se tratando de derivadas. A parte de integrais, nessa parte aqui de exercícios e aplicações, é aquilo que eu estou publicando atualmente. Por enquanto, tem ali 14 vídeos, mas no máximo até agosto, isso aqui estará completo. Então, julho, no máximo agosto, em se tratando de derivadas e integrais, teremos tudo o que você precisa. Nós temos a nossa revista, e a de número 21, traz a parte escrita para você acompanhar todos esses 35 vídeos aqui. Então, ficou bem legal. Você vai lá, assiste ao vídeo e vai acompanhando no PDF. Para participar do nosso grupo de estudos de cálculo, tem que ser membro do canal. Tem que clicar nesta aba aqui, ó. Seja membro. O investimento mensal é de apenas R$ 8,00. Tem acesso aos vídeos, a parte escrita, e logo após se tornar membro, tem que mandar uma mensagem para mim. Com isso, eu adiciono você ao nosso grupo de estudos e envio os materiais. Espero que tenha gostado, seja membro do canal para participar do nosso grupo de estudos de cálculo. E é isso daí! Tchau! Tchau! Tchau!